Que habilidade você considera imprescindível para um profissional da área de administração? Olha só, existem duas habilidades que eu considero que são muito relevantes. Primeiro é a comunicação. O jovem precisa melhorar muito a comunicação, né? Porque o processo de comunicação, ele é um diferencial para o profissional de administração. E outra coisa que eu acho que é fundamental é saber lidar com gente. Porque você precisa ter habilidades de empatia, de liderança. Então, essa parte de lidar com pessoas, você precisa trabalhar diariamente, porque é uma realidade da profissão. Então, você não trabalha sozinho, você vai trabalhar, você vai gerir pessoas, você vai interagir com pessoas. Sejam eles seus fornecedores, seus clientes, seus subordinados. Então, é preciso trabalhar isso. Se não veio pronto da vida, tem que fazer curso e tem que aprimorar. Interessante isso. Tem que estudar muito também, né? Você não pode concluir o curso e se acomodar. Todos os dias tem que gerar um aprendizado. Interessante isso que você falou, porque realmente existem habilidades que a gente já tem, né? Algumas a gente já tem mais facilidade, né? E outras são possíveis, sim, de serem aprimoradas em cursos, né? Desenvolvendo. E é isso.